Quero ter você Calor, sedução No meu coração Não tem mais ninguém Só você pode dar O amor pra durar Eu sinto saudade do gosto do beijo Ninguém é capaz de matar meu desejo Se você soubesse o quanto eu te quero Te amo, te adoro, te chamo, te espero Vem, vem me dar seu carinho Eu preciso de amor Vem, não me deixe sozinho Eu preciso de amor Vem, vem me dar seu carinho Eu preciso de amor Vem, não me deixe sozinho Eu preciso de amor Quero ter você Sempre junto a mim No mar, verão Calor, sedução No meu coração Não tem mais ninguém Só você pode dar O amor pra durar Eu sinto saudade do gosto do beijo Ninguém é capaz de matar meu desejo Se você soubesse o quanto eu te quero Se você soubesse o quanto eu te quero Te amo, te adoro, te chamo, te espero Vem, vem me dar seu carinho Eu preciso de amor Vem, não me deixe sozinho Eu preciso de amor Vem, vem me dar seu carinho Eu preciso de amor Vem, não me deixe sozinho Eu preciso de amor Vem, vem me dar seu carinho Eu preciso de amor Vem, não me deixe sozinho Eu preciso de amor Obrigado.